40, 60, 10, 0, câmbio de ataque, chega pra cobertura, março, afasta, tira dali, toca pra Chiquinho, Chiquinho levanta, corta, dunga, volta pra Paula, vitória, domina pelos santos, dá pra Humberto, e é certo, livre aqui na ponta, esquerda, Humberto viu, lançou pra eles, é César, recolhe, livre de marcação, é que estão fugindo do combate, os juninhos, vem pra cobertura, César, recolhe, vai pra cima deles, fez a cinta, girou, sai por dentro, Humberto foi pra ponta, César, fechou, devolveu pra Humberto, foi pra linha de fundo, consulta, vai ver, César, tocou, hein, não? César, recolhe, vai pra cima deles, faz a cinta, girou, sai por dentro, Humberto foi pra cima deles, eu sou de felicidade, garotinho, cabeça nova, B2, o mundo de Samuel, o mundo de Samuel, a хотina de novo, pra cima deles, faz a cinta, girou, sai por dentro, państw, ela Hue, sai por dentro, ela é pra cima deles, um aos àções do que se quer chamar deles,